Além dessa forma de alienação que julga seu dever impedir a duplicação de uma rodovia vital em nome de proteção a um tipo de perereca ameaçada de extinção, existe no mundo desenvolvido um interesse bem justificado sobre a utilização dos imensos recursos amazônicos em benefício da humanidade. A riqueza da sua biodiversidade, um rico subsolo praticamente virgem e oceanos de água doce, obviamente são objetos de consideração nas projeções das equipes de planejamento do desenvolvimento dessas nações nos próximos 30 anos. Não julgue o leitor que se trata de mais uma teoria conspiratória. Também não sei até que ponto se pode referendar o vazamento atribuído ao Wikileaks, segundo o qual um graduado funcionário do Departamento de Estado americano classificou de paranoia a preocupação do governo brasileiro quando houve críticas de estrangeiros à forma como lida com os problemas amazônicos. Não há nada de paranoico nesses cuidados da nossa parte. Um comentário descuidado pode não dizer nada ou pode ser bastante significativo. Muita gente pode duvidar que no subsolo amazônico do lado brasileiro haja petróleo. Talvez haja. No início dos anos 80, auge da crise produzida pela exploração dos preços do petróleo, no jantar em Washington com o então secretário do Tesouro, John Connelly, ouvi desses comentários despretensiosos. Lembrei-me do episódio durante a recente discussão das leis de imigração do estado do Arizona, que pretendem restringir o ingresso de estrangeiros e estão causando desconforto aos antigos imigrantes. Connelly era o governador do Texas, que recepcionava o presidente Kennedy em Dallas e foi atingido no ombro e na perna por uma das balas assassinas, a qual ainda lhe causava desconforto ao caminhar. Senador Gilvão, eu gostaria que V. Exª pudesse me conceder mais alguns minutos para terminar... Senador Mozarildo, V. Exª sabe que o regimento deve ser aplicado dentro da flexibilidade e das necessidades dos senhores e senhoras senadoras. Portanto, quantos minutos V. Exª necessita para concluir? Em consideração, três minutos. V. Exª tem os três minutos. Presidente, a conversa no jantar, diz Delfim Neto, e não podia ser mesmo outra, era sobre o velho vício texano. Ele falou do petróleo de Angola e demonstrou curiosidade sobre as pesquisas da Petrobras no litoral norte-angolano e, se não me engano, em Cabinda. Apesar das tensões ocasionais pelas duras discussões sobre os problemas do endividamento brasileiro, para garantir as importações do produto, tínhamos construído um relacionamento bastante civilizado e quase sempre cordial. Em um dado instante, Connolly quis saber das prospecções na Amazônia e como quem tivesse alguma carta na manga, comentou descontraidamente, vocês sabem por que continuam donos da Amazônia? E ele mesmo, rindo, respondeu, seus vizinhos são menos competentes e, se vocês fossem vizinhos do Arizona, a Amazônia teria outros donos.